Olá amigos, mais uma vez aqui no canal de Moro C. Jesus para apresentar para vocês prestigiarem mais esta nova moeda da minha coleção, a primeira moeda da Rússia. Aquele dia eu falei para vocês como que é importante não desistir de garimpar. E vocês sabem, quem me conhece, que o meu forte aqui é garimpagem. Quando eu desquiro uma moeda é trocando moedas por moedas de R$1, se a moeda custa R$5, eu dou R$5 e eu faço uma troca. Mas eu não sou de ficar comprando nem vendendo moedas. O meu forte é garimpar. E eu tinha ido lá conseguir, para conseguir aquelas moedas de 2020, que eu passei já para vocês o vídeo, conseguia de R$5 e de R$10, numa agência bancária da Caixa e numa lotérica. O rapaz da Caixa me indicou uma pessoa que é numismático, né? E esse dia eu fui garimpar de novo na cidade, cheguei a terça-feira e eu lembrei dele. Falei, pô, o gerente me apresentou o cara e eu não fui até lá ainda, né? Eu já adicionei ele no meu Face. Aí eu fui na cidade e falei, vou passar lá. Vou almoçar, já passo, vou almoçar lá no... Ele tem um comércio de lanches, né? Eu já vou lá, já faço um lanche e tal. Eu já conheço ele pessoalmente. Chegando lá, olha só o que aconteceu. Ele me deu um presente. Esta moeda de dois rublos de 1999 da Rússia. Linda moeda, né? Então é aquilo que eu falo sempre para vocês. Não desistir, né? Fazer novas amizades, conversar com as pessoas. E ele, gentilmente, me serviu a sua moeda, ele é o Númes Márcio Torres. Então pelo nome você já vê. Númes é de numismático, né? Márcio, o nome dele é Torres da cidade de Torres. Eu estive lá em Torres, no centro de Torres. E aí conheci ele pessoalmente e ganhei outras moedas também. Mas vou mostrar uma de cada vez para vocês, porque senão falta material. Estou o tempo sem mostrar, porque o material está difícil. Por mais que você garimpa, corre atrás, não está fácil. Então estou mostrando hoje esse primeiro presente. E aguardo as novidades dos outros presentes que ele me deu, né? Que eu vou mostrar aqui no canal, para vocês poderem prestigiar junto com todos nós. Ok? Então está aqui uma moeda de dois rublos. 23 milímetros de diâmetro, 1.8 gramas de peso, né? Bordo serrilhado intermitente. Você sabe que eu gosto de colocar a mão na moeda, né? Essa moeda é em cupro-níquel. Está aí o... O bordo serrilhado intermitente. Essa moeda pesa 5.1 gramas. Eu me enganei aqui, a espessura é 1.8 milímetros, né? Mas eu gosto de fazer o áudio na hora, porque é como sete anos conversando, assim, tete a tete, né? E a gente se corrige e vamos que vamos. Eu estou muito feliz de conseguir essa garimpagem e poder mostrar para vocês novidades, né? Aqui vocês têm o que seria o brasão, né? Na realidade, essa figura aqui, nessas moedas aqui da Rússia, é a águia de duas cabeças do Banco Nacional da Rússia, né? Na primeira moeda, e brasão de armas da Federação Russa, na segunda moeda. Então, vocês veem. É uma águia de duas cabeças do Banco Nacional da Rússia na primeira moeda. E brasão de armas da Federação Russa em outras moedas. Entenderam bem? Então, está aí. Linda moeda da Rússia. Eu não tinha nenhuma da Rússia, então o meu mapa lá do Koyeva foi preenchido com mais esse espaço aí da região da Rússia. O rubro foi a moeda do Império Russo e da União Soviética. República Soviética, né? Além da Rússia, Bielorrússia e Transnistria, é isso mesmo, Transnistria, usa as moedas com o mesmo nome. O rubro foi a primeira moeda decimal do mundo. Interessante, né? A primeira moeda decimal do mundo. Aqui está aqui. As informações eu peguei no catálogo da Equipédia, né? Foi decimatizada em 1704. Olha o tempão, né? Quando o rubro se tornou igual a 100 copecs. Então, um rubro igual a 100 copecs. Tá aí, pessoal. Moedinha de dois rúplos. Quando eu vi essa águia também em duas cabeças aqui, eu achei muito interessante. O que é o barato é que ela representa os bancos, né? Muitos pais usam a águia, né? Agora, de duas cabeças. Essa é a primeira que eu percebi. Então, meus queridos. Esta moeda aqui, eles falam que tem, pelo catálogo da Uocoin, tem com a marca SP e com a marca M. Essa minha aqui não tem marca nenhuma. Então, deve ter alguma moeda que tem o SP. Se vocês acharem uma com SP, o valor dela na Uocoin hoje é R$3,44. Agora, se vocês acharem uma com a marca M, é R$19,25. Olha como pula, né? Aí o negócio fica diferente. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Aguarde novidades. É que eu falei, como eu falei pra vocês. Eu ganhei quatro moedas desse meu amigo Numes Márcio Torres. Muito agradecido, camaradão. E a gente vai continuar fazendo outros contatos lá, porque é gente fina mesmo. E é bom, né? Esse negócio de ver em paz. São as amizades que você vai adquirindo com muitas pessoas. Conheço bastante gente. Quando você olha a moeda, vê o vídeo, vê a marca, você lembra daquele dia, como você conseguiu. Nossa, isso aí me motiva pra caramba. Eu acho muito ideias. Gosto muito mesmo. E é o que eu tento passar pra vocês. Essa motivação, essa emoção que eu sinto quando eu tenho esse contato com o pessoal. Quando eu estou fazendo o garimpo, em tudo quanto é a cidade que eu vou, Ah, eu dou um jeitinho de conseguir uma brecha em banco, em farmácia, em loja, nas fruteiras. Nossa, eu me viro pra poder conseguir o material. Por isso que eu tenho conseguido uma quantidade boa de moedas, né? Por causa dessa pandemia agora, ficou meio restringido a coisa. O pessoal fica meio com medo. Vai lá mexer em moedas, pegar não sei o que. Então fica meio assim. Tem que ficar por no álcool, aquela coisa toda, né? Mas a gente consegue um tempinho, um jeitinho brasileiro de sempre, pra conseguir alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. E aquele abraço a todos. Fiquem na paz. Não desistem nunca.